Então, Malu, conta pra gente um pouquinho como foi a construção da Guigui, porque ela muda cada versão da história que ela conta. A minha Guigui é muito louca. É muito louca, maravilhosa. Conta pra gente como foi. Então, eu era fascinada pela interpretação da Odete e resolvi não ver mais o filme muito, não, pra não ficar influenciada e pra não achar que jamais conseguiria fazer algo do gênero. Não, vocês conseguiram, porque não tem nada a ver com a versão do Nelson Pereira dos Santos. Isso foi bom. Eu acho que o Daniel Filho foi pra outro lado. E eu senti a mesma coisa também. Vê, assiste, honra e... Gente, a Sua Celeste não encosta em nada. São duas versões absolutamente distintas. A Guigui também. Então, o que a gente fez mesmo foi muita leitura de mesa. A gente estudou muito. E depois eu ficava cantando os coleguinhas, Guilherme, Silvinho, Edmilson, que eu contracenava mais ali na casa, pra passar. Porque ela enlouquecia, ela muda a versão, vai pra lá, vai pra cá muito rápido. E você precisa estar com um domínio ali, não só do texto, mas da coisa de contracenar mesmo. Então, todos estavam afim também. Que bom, são todos aplicados. E a gente ia lá pra casa e ficava passando como se fosse teatro, como se a gente estivesse dando uma ensaiadinha pra ficar afiado. E na hora poder, daí, estando seguro bastante, aí ficar livre pro Daniel sugerir e tal. Com relação à direção, eu já tinha bastante intimidade com o Daniel, o filho. E, mesmo assim, era muito desafiador. Porque o Daniel foi... Você falou que ele foi pra outro lado. Eu imaginava que ele ia, por ter feito a primeira versão... O Leleco. Aham. Ter ido pra um caminho mais como aquele, não. Ele foi pra uma coisa mais no alto, que, pra mim, é sempre mais difícil. Que eu sou mais... Não, é maravilhoso. É muito bom te ver ali, né? É muito bom te ver ali. Aí ele pedia pra ir muito. O Daniel, pelo amor de Deus, que isso, tá meio... Não, vamos embora. Cara... Eu confesso que quando eu vejo, eu ainda dou... Tem uma ou outra cena que eu ainda dou uma estranhada. Sim. Mais a gente obedece o diretor, né? Não. E o filme todo vibrando nesse lugar. É isso que eu acho. Assim, né? Bom, agora vamos fazer um ping pong aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E pra mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. 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 Clica.